Olá pessoal, Rogério Galvão aqui do site unicodono.com.br Estou aqui em Canela, no Rio Grande do Sul Esse lugar simplesmente maravilhoso Fazendo uma visita aqui em um museu simplesmente fantástico Que vai inaugurar oficialmente muito em breve Estou com o Tony Martinez, idealizador aí desse museu, Tony? É, eu sou gerente curador, eu pudei montar junto com os proprietários aqui a coleção já há alguns anos A gente está aberto, não inauguramos ainda por causa da marca Mas oficialmente a gente já está aberto, funcionando, operando Graças a Deus temos recebido bastante visita do Brasil inteiro E aqui as pessoas podem ver caminhões do ano 46, que é o mais antigo que a gente tem, até o ano 94 E a especialidade assim são caminhões americanos É, a maior parte, o museu se chama American Old Trucks por causa disso A maior parte é americano, mas a gente tem caminhão sueco, caminhão alemão, caminhão mexicano, canadense E o grande destaque são os americanos American Old Trucks, guarda esse nome Porque isso vai fazer um sucesso tremendo, eu tenho certeza que o Brasil inteiro Vai despertar curiosidade aí da nossa audiência Nós vamos conhecer aqui um pouco de, pensou, 50 caminhão a mais? 59, entre caminhões e caminhonetes 59, entre caminhões e caminhonetes Vamos acompanhando um pouquinho, ele vai contando a história aí de alguns deles Para vocês perceberem aí quanta coisa bacana, quanta história tem por trás de cada caminhão aí Aqui do museu Old Trucks em Canella Canella Bom, começando aqui, nós temos aqui um Ford 1946 É um caminhão, né Tony? Conta para nós É um caminhãozinho, 46, mais conhecido por caveirinho, né? Sim São os caminhões que na época, eles faziam o Rio Grande do Sul a São Paulo em uma semana Motor V8, a gasolina, flat red Esse é o mais antigo que temos aqui no museu Aí a gente sai da linha do 46 e já começa a entrar Olha que bacana, né? Que cor, né? É E restauração fantástica, né? É, isso já tem alguns anos que a gente... Isso na verdade a gente comprou pronto, de um amigo nosso Certo Aí em seguida a gente já começa a entrar na linha F A linha F é os F6, né? Esse aqui é um 50 49,50? Deixa eu confirmar que é tanto caminhão É um 49, né? 49 É um F6 49 Com a carroceria estilo americano Sem as guardas, né? Tá aqui a ficha Cada caminhão tem a sua ficha técnica escrita, né? Aí nós já temos do lado um... já não é flat red, é um... um big block, né? Com motor É um F6 52 também, muito bonito, né? Que foi restaurado por nós Olha que cor, né? Fantástica isso Aí vai crescendo aqui o negócio Aí nós temos toda a linha... esse aqui é um F7, Big Job também, né? No 52 Ele somente foi retocado Esse caminhão, ele não é restaurado Ele é... ele só foi polido, retocado, pintado algumas coisinhas É um dos caminhões mais originais que a gente tem aqui no F7, né? Aí depois já entra a linha dos... dos Big Job F8 Olha só que cor... É o 51, flat red... esse aqui? É F8, Big Flat red é o cabeça chata, né? Motor V8 Motor V8, cabeça chata Todo... essa parte aqui já começa com os reboques, né? As carretas reboque atrás Ah, sim, sim, é verdade Era uma característica muito... muito forte aqui da região da Serra Gaúcha, né? Serra Gaúcha e Serra Catarinense Sim Era o... o meio de transporte que eles usavam era o reboque, né? É, aqui também, né? Isso aqui já é um 52, é o primeiro caminhão que começou na coleção Um dos sócios aqui, que são dois sócios Ele é apaixonado por esse modelo de caminhão E aí ele fez esse caminhão E a partir daí começou toda a paixão pelo caminhão Certo Pelo mundo do caminhão, né? Aliás, a região aqui é muito... tem muito caminhão, né? Tem muito caminhão, muito caminhão Maravilha Pra escoar de certo a produção agrícola, né? Sim, 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 sim Aqui a gente tem um... Deixa eu conferir... Esse aqui é o 800 nosso O outro próximo é 900 O branco é um 54 também no reboque O caminhão também é segundo dono Nós somos o segundo dono O primeiro dono Onde, por coincidência, teve o sujeito que guiava ele Quando ele era molecão, o senhor... É mesmo? É, apareceu aqui ontem Ficou emocionado aqui de ver o caminhão dele no museu Ele falou que agora ele... ele pode morrer já que ele tá feliz Ah, você imagina, né? A emoção de um caminhão que ele... Quando que ele guiou esse caminhão? Ah, isso aí ele era molecão ontem, hein? Ontem que ele apareceu aqui Ele tem uns 80 anos, né? Nossa senhora Tava andando de bengala ainda Que realização pra ele, né? Esse aqui já é um 900, né? É 54 também Esse já tá com motor a diesel, né? Sei Existia uma época que a Ford chamava o cliente pra colocar o motor a diesel Geralmente era o motor Perkins Sei, sei, sei Esse nesse caso a gente fez uma brincadeira e colocou o motor Detroit Dois tempos, né? É Até aqui é tudo americano Entendi Aí o próximo, o verdinho, já é indústria americana, já feita no Brasil É um F600, né? Uau, olha só E nos anos 60 Esse, a gente fez ele, ele vai sair desse local ainda Vai ser colocado em um outro local Que aqui ainda falta um big job pra chegar Nós fizemos como ele vinha de fábrica Vinha com a carroceria, sem carroceria Aquela madeirinha atrás Que a gente vai expor ele mais A gente vai tentar mostrar como que vinham os caminhões de fábrica, né? O motor seria o estilo canadense que eles falam, né? Ele tá, ele é um Um caminhão totalmente já fabricado no Brasil A partir de 57, os caminhões começaram a ser fabricados no Brasil E houve a proibição de importação, né? Naquela época, né? Pra você que tá gostando, tá curtindo aí Esse vídeo aí, esses caminhões fantásticos Já deixa o like, já segue a gente aí no canal Manda aí uma curiosidade, uma pergunta aí Que nós vamos responder pra vocês Aqui já mudou Aqui não, esse aqui é a nossa mascote É uma Mercury, um dos sócios Nossa senhora É apaixonado por esse modelo, então Ele fez questão de ter esse carro aqui E quando ele vem aqui pra Canela Ele sai passear com ela Que ano, 50? Não, é uma 46 46 Extremamente bem restaurada O motor dela é bem parecido com o motor do Ford 46 É um pouquinho mais potente Mas ela tá em estado impecável Tá mesmo Isso aí é bater e sai andando na hora Muito perfeito Olha aqui, só pra vocês terem uma ideia aqui do espaço, né? Pelo menos vamos dar um giro geral aqui É Vamos lá, vamos voltar na ordem aqui do... E o Tony... O Tony vai seguindo aqui, ó A ordem, uma cronologia, né Tony? É Vamos lá Aqui é um Mac M... É um DM800 Esse aqui era da Companhia Paulista de Força e Luz, né? É Usa um motor V8 de 16.8 litros Nossa, força! 5 cavalos, né? Aham Traçado Traçado, ó E ele é bacana que ele tem 10 marchas pra frente e 5 marchas pra trás Ou seja, a ré dele pode chegar a 90 km por hora Pô, eu consegui fazer andar de ré a 90 km por hora É Sobe em parede, sobe esse aqui, viu? Sobe em 65% de inclinação Olha só Ele é um caminhão que ele é fabricado até hoje na Austrália Pela Mac M... Caramba, velho! Aham Olha! Olha! É lindo demais, né? As aberturas aqui, né? Você vê? Aqui, só pegar aqui, ó 71 DM800 Olha como que se abre aqui, ó O compartimento do motor, né? Aqui, ó Olha só Que coisa linda Coisa linda, coisa linda É, a história Olha, a mascote do Mac foi por causa da Primeira Guerra Mundial Certo Os Estados Unidos mandou pra Itália Caminhões Mac E eles tinham... Eles eram muito feios, eles pareciam um bulldog Ah, por isso que é o... É E os italianos chamavam o Mac, né? Aham E aí ficou esse cachorrinho aí O bulldog O mascote, o bulldog, né? Muito legal Hoje a Mac pertence à Volvo Ah, é? Na Suécia Compraram Compraram já há alguns anos, né? Vou dar uma pausa nesse vídeo aqui E nós vamos continuar Você já segue a gente aí Segue o canal Deixa aí a sua pergunta Curte o vídeo Que tem muita coisa bacana Nesse museu incrível aqui em Canela Acho que o único no Brasil, né? É Se tratando de... De... De caminhões De caminhões antigos Vamos lá A gente já volta já já Tchau 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 Obrigado.